Boa tarde gente, hoje é domingo, dia 28 de janeiro, meio dia, estou indo me maquiar, começar as preparativas porque hoje é um dia muito importante, casamento da Jebas Concelos e do Matheus então vocês vão passar o dia comigo desde agora até o momento da festa, bora lá Gente, chegando aqui no prédio que eu trabalho, mas eu até estava comentando agora aqui com o rapaz que quando eu não venho trabalhar, eu venho botar os outros para trabalhar estou vindo no ateliê da minha amiga Tati Ribeiro, vocês já viram aqui em outros vídeos que é ela que vai me maquiar para esse casamento eu tinha até comentado que eu ia usar o cílio que eu comprei em São Paulo, mas eu esqueci aí vou ter que usar o cílio dela e mostro a maquiagem para vocês daqui a pouquinho está cedo ainda, meio dia e pouco, mas a maquiagem da Tati, amor, vai durar até amanhã, pode ficar tranquilo então vamos lá ver como é que vai ser isso nesse momento eu vou começar a maquiar, a Tati está aqui e agora vou finalizar com essa minha carocha feia e já volto bonita, olha a sua mágica que a família faz vira, outra pessoa, agora vou fazer o cabelo aí a gente guarda o batom aqui para não esquecer quando a maquiadora é amiga, leva o batom, bota aqui ainda está com uns brilhinhos aqui não toma banho não toma banho, olha o conselho da maquiadora, não façam isso em casa, gente 3h10 da tarde, já estou maquiada, o alzinho está meio pronto, mais ou menos estou indo para o hotel encontrar a Jéssica e as outras madrinhas que a gente vai fazer umas fotos é umas 4h30 por aí, o pessoal já está lá se arrumando, quem se arrumou no hotel já foi mais cedo, começou a se arrumar lá eu como me maquiei aqui na rua, agora estou indo encontrar elas estou aqui com vestidos, vida cor de rosa festa, estou levando o vestido da galera tem vestido meu, tem vestido da mãe da Jéssica, tem vestido da Kate e da Luana então daqui a pouco vocês vão ver todos e esse é o resultado da make, gente ó amei e como o vestido dele é bem basicão, bem clássico, eu dei uma pesada na maquiagem espero que vocês tenham gostado também é, mas é questão de gosto também, né essa maquiagem e roupa é uma coisa muito pessoal, cada roupa é de um jeito espero que vocês estejam mexendo bonitinho, pelo menos chegamos no hotel, chegamos no andar o cama é muito bonito, gente vida cor de rosa delivery, ó ele trazendo os vestidos agora vamos procurar uns quartos vamos lá ver já estamos aqui no quarto das meninas olha, está nervosa? muito é verdade ela é muito estou bebendo aqui um álcool um álcool um álcool um Guaraná para de fingir que é álcool um álcool, gente e as meninas dela estão arrumando a Luana chegou agora? a Luana chegou agora lá e a gente aqui na baguncinha, esperando o horário das fotos ainda permanecemos no mesmo local nossa, que agora é com pessoas novas olha essa roupa, gente é da minha princesa vai ser daminha é, mas a roupa dela de dama não é essa mas já está linda assim, já está com cara de dama agora viemos aqui na cobertura do hotel fazer a foto das madrinhas cada uma está aqui, ó todo mundo com roupão, uma roupão oi, não dá pra ver, mas está escrito dia da Tuila aquele sol, meus amores que a gente quer gerar o céu é que elas tiram a Luares uuuu vamos uma luz é uma luz só o celular é o celular felizinho ali, ó agora a gente tem que se arrumar correndo olha que orgulho vestido da Kate o meu e o da Luana e um bebezinho ali todos da vida cor-de-rosa que orgulho 7 horas já uma palinha do meu vestido que vocês já tinham visto lá nos escolhidos Luana ali, ó fazendo foto e agora ele já está indo embora partiu que já está na hora está até atrasada já olha uma palinha no espelho agora o que vocês acharam? aprovado? vocês aprovaram? por favor, comente agora uma mãozinha assim lá embaixo que eu quero ver depois olha com a bolsa olha pegamos no placa a gente está indo daqui e já está esperando tchau até lá, amiga tchau beijo acabamos de chegar o El já está assumido tem que gastar e o pessoal está ali só aguardando a Jessica chegar para a gente armar e entrar olha que mamãe microphone um ces a menos ces a menos em uh O desejo Como duas lindas podem se tornar a perda do ar Mas fora eu te empolguei, eu te amei Vem bem, convidado pela Jéssica Jéssica, tá todo mundo aí? Matheus, tá todo mundo aí? Ah, então tá ótimo Vocês podem me sentar Ótimo Somos sete conselhos para manter um casamento feliz e duradou Quem já era casado, levanta o peso Pode dar um selinho na sua esposa agora Só um selinho Eu vou liberar também o outro aqui Só um selinho Pode dar um selinho nela Por Matheus e de Matheus por Jéssica Hoje a Jéssica se torna a Jéssica do Matheus e Matheus da Jéssica Que coisa linda, né? Linda Não tem tempo para te chorar Não tem tempo mal Não tem tempo mal pra chorar E o momento é minha conversão Que gosto com o menino Vai, maravilhosa! Eita Vamos no Brasil! Eita Eita O que é isso? 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 O que é isso?